A nossa equipe de reportagem se encontra aqui no hospital Veloso Costa, na Magalhães de Almeida. E veja só, a situação aqui é o seguinte, o destacamento da cidade de Paulo Ramos trouxe aqui o indivíduo suspeito de ter agredido a sua companheira de arma branca e foi trazido para cá através do destacamento e vai ser levado aqui para a emergência do hospital para fazer o corpo de delito que a própria justiça pede para esse trâmite antes de levar o indivíduo para a delegacia. E a guarnição está aqui, você pode ver que ele está aqui no interior da viatura ele vai já já descer e suspeito de ter agredido aí a sua companheira. Vamos falar aqui, portanto aqui com o sargento Araújo sobre a situação aqui como foi o que a guarnição tomou conhecimento dessa tentativa de homicídio na cidade de Paulo Ramos? A guarnição se encontrava na rua fazendo ronda normal quando de pronto a gente recebeu uma denúncia de um cidadão lá informando que havia havido um caso de que o rapaz tinha lesionado um cidadão lá eu acho que era parceira dele, segundo o informante, era o namorado aí se desentenderam e ele chegou a desferir três facadas dela perna direita, outra no braço e uma debaixo do braço aliás, perna esquerda, todos do lado esquerdo uma na perna, uma no braço e uma na costela aí a gente tomou conhecimento, saímos lá ele tentou prender fuga saiu na perseguição e conseguimos capturá-la estamos aqui no hospital para fazer uma soltura que durante a briga deles lá ele foi lesionado na boca a gente vai levar para o médico fazer uma soltura e posteriormente levar para a delegacia para fazer os procedimentos legais no momento lá da confusão e que a guarnição chegou até o mesmo ele esboçou alguma reação para invadir-se ou se entregou logo? ele evadiu-se e correu, a gente fez a perseguição e conseguimos capturá-la mesmo e agora está levando ele para o hospital para poder apresentar para a civil? exatamente, como é de prática, a gente primeiro tem que entrar no hospital segundo, fazer o boletim e entregar para a polícia civil para fazer o procedimento se caber-se no momento que a guarnição chegou até ele, o que foi que ele falou na sua defesa? até agora ele não disse nada, a gente perguntou o motivo ele não informou, a gente vai tentar ver se ele informa no depoimento dele deu o nome dele? ainda não, a gente vai fazer, confeccionar o BO chegar na delegacia, aí a gente vai pegar o documento dele, o nome e tudo tá aqui, então os dois, Soldado Dourado e também o Sargento Araújo são os destacamentos da cidade de Paulo Ramo e agora o indivíduo vai ser levado para a emergência do hospital Veloso Costa onde ele também está aí ferido devido a briga, a confusão entre ele e a sua companheira, lá na cidade de Paulo Ramo e agora os policiais vão tirar ele de dentro da viatura olha as nossas imagens aqui, sendo colhida através do nosso cinegrafista dá para ver que ele está realmente muito machucado a fisionomia dele ainda está muito sanguentada e possivelmente deva ter sido da situação, da confusão lá do Paulo Ramo tentava ver se a gente consegue falar com ele aqui o motivo da confusão lá fala para a gente você bateu na sua esposa lá? abriguemos você brigou com ela? abriguemos ela te bateu também? não, eu estou com a boca corrada que você não bateu não, você não foi não mas foi ela que fez isso? não, não sei o que foi não você bebeu? bebeu você usa droga? não você chegou a furar ela? rapaz, não sei não você fez sangue nela? eu não sei você cortou ela com quem? eu não sei não você lembra de alguma coisa? não você já tem passagem pela polícia? por qual bronca? não sei não qual é o teu nome? é Gilmar Gilmar de quem? Gilmar Lima dos Santos tem quantos anos Gilmar? 25, 26 você já tem passagem? você já tem passagem Gilmar? já já está aqui, o Gilmar está sendo apresentado está machucado aí devido a briga, a confusão entre ele e a companheira dele lá na cidade de de Paulo Ramos vai sendo levado para a emergência para fazer aqui o trabalho de limpeza e para poder ser apresentado para a polícia civil da cidade de Bacabal você vai vendo aí ele dando entrada, um de vacina acompanhado pelos militares do destacamento da cidade de Paulo Ramos e a sua equipe TV Cidade fazendo aqui esse registro para você, telespectador do canal 7 através aí do destacamento ele disse que não lembra direito o que foi que ele fez mas ele está machucado tentou contra a vida da sua companheira através de arma branca, que é a faca e está sendo agora apresentado e vai responder por essa bronca aí, dessa tentativa de homicídio você pode ver aqui com a imagem da sua TV Cidade com a imagem do meu amigo Eric Sousa e reportagem de Tony Rodrigo para a sua TV Cidade e aí e aí Legenda Adriana Zanotto